Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer uma receitinha de pudim que leva só dois ingredientes vale super a pena fazer aí na casa de vocês mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos já se inscreve no canal, deixe seu joinha ative as notificações pra ficar por dentro de tudo e não esqueça de compartilhar com os amigos vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar nossa receita em um liquidificador vou começar adicionando duas caixinhas de leite condensado cada uma contém 395 gramas dois copinhos de iogurte natural ele contém 150 gramas cada um, tá? Tampa e bate por dois minutinhos já bateu tudo muito bem agora aqui pessoal, eu já tenho uma forma ela tá com calda já, tá? essa calda pessoal, eu já fiz ela aqui no canal eu vou deixar o link dela aqui na descrição, tá? ó, como fica maravilhosa eu tô virando assim pra calda aderir em toda forma, tá? agora é só colocar a misturinha aqui dentro é só cobrir com papel alumínio ó, já fechei tudo muito bem assim eu já tenho uma forma aqui ao lado maior com metade dela de água, tá? vou colocar um pouquinho de vinagre coloca a nossa forma de pudim aqui dentro pra levar ao forno em banho-maria, tá? o meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus agora é só levar ele lá no forno a 180 graus por cerca de uma hora ou até que você espete o palitinho e ele já saia limpinho, tá? bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta agora eu vou passar uma faquinha aqui na lateral pra soltar agora é só desenformar olha só isso pessoal agora é só tirar um pedaço pra vocês tá vendo bem de pertinho olha só isso pessoal que pudim maravilhoso façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado aí